O América Mineiro anunciou a contratação do atacante Everaldo, que pertence ao Corinthians, e disputou a temporada passada pelo Sport Recife. O atacante de 27 anos fez apenas 21 partidas em 2021, muito por conta das lesões na coxa e do joelho que ele teve ao longo da temporada. Por isso, ele fez apenas 21 partidas pelo time do Sport Recife, sendo 17 pelo Campeonato Brasileiro, onde ele marcou um gol e deu apenas duas assistências. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like e também veja mais notícias do mercado da bola no nosso site dicascartola.com.br ou então clicando no link da bio do nosso perfil.